Então, por exemplo, se você quer dar cinco dicas de alguma coisa, fala, treina o seu falar, fica em frente ao espelho. Eu também não falava bem no início, sabe? Então, não faça aquela arte padrão, canva tudo igual. Aprende a falar porque o seu carrossel explicando, sei lá, por que a batata doce é melhor do que a batata inglesa e você fazer texto em carrossel ou texto na legenda. Não. Então, as pessoas são visuais, né? Sim, super. E auditivas, as pessoas são essas duas coisas, visuais e auditivas. Então, trabalha também muito foto, né? Por exemplo, em vez de você fazer um texto, coloca a fotinha disso versus isso e comparativo com informações curtas. Aí, eu acho que a pessoa vai parar. Mas para parar para ler um texto, a pessoa não vai. Porque está todo mundo ali disputando um tempo. Mídias pagas é importante, né? Você começar ali no Facebook com patrocinado. Eu acho que também é legal você saber revezar entre stories e feed. Por exemplo, uma coisa que a gente faz. Se um dia a gente vai fazer um reels, a gente não pega pesado nos stories para também não cansar. E vice-versa, você vai fazer. E vice-versa, você vai estar no menu.